Dois laboratórios, um da Suíça e um dos Estados Unidos, desenvolveram juntos um coquetel com dois medicamentos contra a Covid. Os testes clínicos já revelaram bons resultados para prevenir a doença nas pessoas que convivem com alguém infectado. Os ensaios de fase 3 correspondem à etapa mais avançada dos estudos clínicos e foram conduzidos em parceria com o laboratório suíço Roche. Os testes avaliam a associação de dois medicamentos em famílias com uma pessoa infectada. A conclusão do estudo é de que o coquetel, uma combinação das drogas Casirivimab e do Indevimab, atingiu os objetivos principais. Administrado por injeção subcutânea em doses de 1.200 mg, o tratamento reduziu em 81% o risco de infecção sintomática entre os pacientes não contaminados quando os testes foram iniciados. Nas pessoas que desenvolveram sintomas apesar dos medicamentos, os sinais da doença desapareceram mais rápido, em uma média de uma semana contra três semanas para quem recebeu um placebo. As empresas anunciaram que vão submeter os resultados dos testes o mais rápido possível às autoridades de saúde.